Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, me desculpar o atraso. Agradecer a presença de todos. Hoje, 24 de maio, a gente, nesta sessão solene, que eu não esperava que fosse tão solene assim, mas você vê que o gabinete é muito profissional. Saudar minhas assessoras e assessores aqui presentes. Vamos dar início a essa cerimônia importante para a gente que acompanha o crescimento do Porto do Açú. Então, eu vou seguir aqui o script dado pelo cerimonial. Já já eu vou falando as presenças aqui, registrando. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao programa de voluntariado do Porto do Açú, a Abraçú, com a entrega de moção de aplausos e congratulações. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa. Por favor, se encaminhar até a mesa, o nosso amigo Vinícius Patel, diretor de administração portuária do Porto do Açú, Operações S.A. A Ellen Moraes, analista da Porto do Açú e voluntária da Abraçú, Vanderson Primo de Souza, gerente de relacionamento com comunidades da Porto do Açú, Operações S.A. Antes de darmos continuidade à nossa sessão, gostaria de registrar a presença da minha amiga Patrícia de Souza Rosa. Ela é coordenadora da Leão 13. Cumprimentar o Edmundo Gomes, educador social. Ele pertence ao RJ para todos, meu amigo que tem um trabalho magnífico em Vigário Geral e Parada de Lucas. E essa semana também vai ter uma homenagem muito especial aos nossos amigos de lá. Cumprimentar o Márcio Conceição Campos, assessor da Fundação Leão 13. Camille Gomes Feudit, analista de responsabilidade social da Porto do Açú. Cumprimentar o doutor Fábio Paravidino da Silva. Esse eu conheço bastante. Daniel Ribeiro, jubilado, diretor, instituição, defensora. Carlos Alberto da Silva Júnior, diretor social e cultural, Instituto de Cidadania da Unidos da Tijuca. Minha amiga querida Gisele Dias Soares, da Ação Comunitária do Morro da Providência, uma pessoa também que a gente tem um carinho e respeito muito grande. Bárbara Guedes Muniz de Souza, nossa convidada. David Ferreira Moreira, assessor do deputado federal Carlos Jordi. E Diego Andrade, assessor parlamentar do deputado federal Carlos Jordi. Dando continuidade à nossa cerimônia, ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro. Ovinho e Piranca, as margens plácidas, um povo heróico, um grado returbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos Conquistar com o braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada O grana data é salvo e sol Brasil com sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Resonho e límpido A imagem do cruzeiro Resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte Pávio do colosso E o teu futuro Espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol És mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentando eternamente Ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Farão da América Iluminado a sol do novo mundo Do que a terra Mais que a vida Teus sonhos lindos, trancos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Toda graça Salve e sol Brasil, que o amor eterno Seja símbolo Olá, parúquios Tentas estrelado Vem de governo De ouro Desta flâmula Vaz no futuro E glória No passado Mas se erguis A justiça Cava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte Terá adorada Entre outras mil Vestou o Brasil Ó pátria amada Dos filhos Desses sol As mães Gentil Pátria amada Brasil Bom, pessoal Novamente Quero aqui Pedir desculpas Pelo atraso Fazer uma saudação Muito especial Também As meninas Do cerimonial Que tiveram a paciência De esperar Registrar aqui também A presença De uma grande amiga Um talento Da nossa cidade Minha amiga Fernanda Que está ali Fernandinha É muito prazer Poder contar com você Aqui nesse momento A gente sabe Que você é uma Uma guerreira Na defesa Do Porto do Açú E eu tenho certeza Que A empresa ganhou muito Com a sua chegada lá A gente sente falta De você Na TV Globo Mas Mas eu tenho certeza Que a função Está bem entregue Fazer novamente Uma saudação especial A todos Dizer Da importância Desse momento Quero aqui Voltar um pouco Na história Para dizer Que o meu relacionamento Com o Porto do Açú Lá no início Foi um relacionamento Um tanto quanto Traumático Mas depois que Essas pessoas Assumiram A gerência E a administração Do Porto As coisas mudaram Muito E a nossa Grande preocupação Era justamente O lado social Da nossa comunidade Quando eu digo Nossa comunidade Eu digo A cidade de São João da Barra Inteiro Porque a nossa Grande preocupação Era justamente O Porto do Açú Não se tornar Uma ilha Isolada Dentro do município E vocês conseguiram Graças a Deus Com muito trabalho Avançar nessa Questão social E hoje São João da Barra Está muito bem servida Com vocês Exercendo esse papel Dentro do município Além Do lado Empreendedor Também O lado social Que não pode deixar De avançar Eu que fui secretário De desenvolvimento social E direitos humanos Também tive aqui No mandato passado Uma comissão especial Quer dizer Uma comissão de representação Para acompanhar Os impactos Trazidos pelo Porto do Açú Tivemos uma sinergia Muito importante Conseguimos resolver Muitas questões Relacionadas ao Porto do Açú E aqui eu faço questão De fazer esse registro Vinícius Porque a empresa Tem ajudado bastante A questão social E talvez Se não fosse a empresa Dando esse empoderamento A esse programa Esse programa Não teria tanto sucesso Como está tendo Então eu faço aqui Essa saudação especial Eu quero Agora passar Para o vídeo Que vai ter Para que vocês Possam acompanhar Um pouquinho Desse trabalho E depois eu volto Dando continuidade A sessão Entregando a moção Essa moção Que a gente tem Um carinho Muito grande Em entregar Para todos vocês É um conjunto de fotos Aqui eles estão me informando Sobre o trabalho deles Na cidade de São João Café Não precisa de café É uma entrega simples Não Mas a gente tem Esse carinho Com nossos convidados Então portanto Fique à vontade Fazer entrega Bom Ellen Esse é um gesto de carinho Do nosso gabinete Com você Com todo o seu trabalho Com o seu empenho Que essa flor aqui Ela sirva Para estar aí Gerando mais frutos Com esse trabalho Tão magnífico Que você tem exercido À frente Junto com a empresa Então essa é uma homenagem Aqui da LERJ Do nosso gabinete A você E a todos os seus amigos Que cooperam Para esse trabalho Voluntários Deixa eu Eu gosto de ler Na semana passada Eu também fiz Uma moção Para um amigo meu Que está aqui Que trabalha conosco Eu fiz questão De ler aqui Para que vocês Possam Nossos convidados Entender A importância Desse projeto O programa Voluntariado Porto do Açú Abraçu Está voltado Para a promoção De ações De solidariedade E suporte Focada no desenvolvimento Humano E protagonismo social Das comunidades No entorno Do Porto do Açú No norte fluminense Através Da iniciativa De colaboradores Voluntários Do Porto do Açú Operações Que administra O complexo Portuário do Açú Diferentes empresas E atores Da comunidade Unem esforços Com o propósito De fazer o bem Ao próximo O programa Já promoveu Campanhas De doação De sangue Agasalho Alimentos Limpeza De praias Incentiva A leitura E suporte Humanitário Para minimizar Impactos De catástrofes E pandemias Com a participação Dos colaboradores Das empresas Instaladas No complexo Portuário Do Açú E o apoio Institucional Da Porto do Açú Operações O Abraçu Já desenvolveu 28 ações Beneficiando Mais de 10 mil Pessoas Em 4 anos De atuação Participam Da coordenação Das ações A equipe De relacionamento Com a comunidade Da Porto do Açú Operações Em sua composição Fazem parte O Vinícius Patel Diretor de administração Portuária Da Porto do Açú Operações Vanderson Souza Gerente de relacionamento Com a comunidade Do Porto do Açú Operações Em reconhecimento A sua participação Na luta A favor do voluntariado É que propomos Essa presente homenagem Sintam todos Se todos Agraciados Com essa moção De aplausos Obrigado 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 Bom Bom Neste momento Eu gostaria de passar Primeiramente a palavra Para a nossa amiga Ellen Moraes Para que ela possa fazer Um breve Pronunciamento Fique à vontade Ellen Pessoal Bom dia Para quem não me conhece Suelen de Moraes Trabalho No Porto do Açú Desde janeiro De 2008 Tive a felicidade De começar a trabalhar No Porto E comecei na Porto do Açú Na empresa Porto do Açú Há seis anos Atrás Então Motivo de muito orgulho Para a minha satisfação E para nossos voluntários E para nossos voluntários E aqui a gente tem A Fernanda Que eu digo que é voluntária Raiz Camille também Que é voluntária Raiz Comigo E com o Anderson Que é meu gerente Com o meu diretor O Vinícius Patel É um trabalho Que gera Muita satisfação Na gente Eu vou ficar emocionada Gera muita satisfação Em todos nós Uma vez que A gente tem a oportunidade De ajudar O próximo O próximo Então A gente tem a oportunidade De De desenvolver Essas ações Não só No município De São João da Barra E no município De Campos Mas também Em todo o norte Noroeste Do estado do Rio de Janeiro Nós tivemos A catástrofe De Petrópolis E a gente esteve lá Também Com esse apoio De ações humanitárias E além disso A gente tem Promove Como vocês podem ver Aí nos vídeos Nas fotos No álbum de fotos Doação de alimentos Doação de agasalhos Doação de sangue Limpeza de praia Limpeza de lagoa Então O Abraçu Além de doação De tempo E doação De escuta É também Promotor Ele promove também Ações Oriundas De educação ambiental De sustentabilidade De escuta ativa Principalmente Aos nossos idosos E crianças Contação de histórias A gente promove Doação de livros E geladeiras literárias Então A gente não deixou A peteca cair Na pandemia Veio a pandemia A gente aproveitou O centro de triagem No Cepop Em campos Para continuarmos As ações Então Desde 2000 E já são Quatro anos Vamos fazer Cinco anos Em dezembro De ações Do Abraçu E a gente São quase 10 mil pessoas Beneficiadas Com esse programa É um programa Que começou De forma Muito singela Dentro Da Porto do Açú Vamos fazer Uma doação De sangue Vamos fazer Uma doação De alimentos E isso Foi crescendo Cada vez mais A empresa Abraçou Realmente E hoje A gente tem Realmente Um programa Com todas As empresas Do complexo Então É bem bacana É motivo De satisfação De orgulho Nós gostaríamos De agradecer Bruno Essa homenagem E a gente Está muito feliz E cada vez mais Motivados A continuar O trabalho Desenvolvido Camille Muito obrigada Minha amiga Parceira De sempre Assim como Minhas coordenadoras Priscila Lucila O Bruno A Júlia Toda a equipe O Daniel A Fernanda A Ana Concebida Todo mundo Que participa Com a gente O Jonathan A gente tem Uma equipe De 200 pessoas De 200 voluntários Então São pessoas Engajadas Realmente A fazer o bem E isso Tem receita Não tem receita Fazer o bem Não tem receita Não tem receita pronta Não tem como Te falar Como a gente Engaja Como a gente Tira esse amor Todo das pessoas Vem delas E a gente Simplesmente Divulga E solicita Porque a gente Pede A gente é dessa A gente pede mesmo E quando a gente Pede A gente recebe O bem Então É união Corrente Corrente do bem Agora eu vou passar Para o Anderson E depois o Patel Se quiser Anderson Primo de Souza Gerente de relacionamento De comunidades Da Porto do Açú Operações S.A. Bom Boa tarde a todos Bruno Obrigado Por nos receber aqui Não estava prevista A minha fala Mas enfim É agradecer Eu acho que É um trabalho Que não busca Esse reconhecimento Mas o reconhecimento É importante Porque motiva As pessoas A continuar Nesse caminho Correto E hoje Engraçado Eu estava vendo Pela manhã Uma reportagem Falando sobre Voluntariado E na verdade A gente fala Que a evolução humana Ela é a lei Do mais forte O mais forte Evoluiu E chegou aqui Mas não A nova teoria Da evolução Diz que só nós Chegamos até aqui Porque nós Cooperamos Porque nós Nos ajudamos Mutuamente Como espécie Nós conseguimos Superar todas As dificuldades De chegar até aqui Então o voluntariado Faz parte Da nossa evolução Enquanto seres humanos E não podemos Esquecer disso Somos seres humanos E eu recebi Um prêmio fantástico Hoje Foi um abraço Da vó Vó Jane Não é isso? Valeu Recebi um abraço Fantástico Hoje Que ganhou meu dia Muito obrigado Por esse abraço E isso é o que fica É doar um pouco Do seu conhecimento Do seu tempo Da sua atenção E isso Fez com que nós Como espécie Chegássemos Até aqui E fico feliz Agradeço ao Patel Nosso diretor Por acreditar nesse trabalho E criar uma gerência De relacionamento Com a comunidade É um trabalho Extremamente importante Para a corporação Estar próximo Dessa comunidade E junto com a comunidade Encontrar os caminhos Viáveis Que eles acreditem Porque não adianta Trazer uma receita de bolo Se as pessoas Não se enxergarem Nesse processo Os processos Só se estão sustentáveis Quando as pessoas Se enxergam nele E se apropriam Daquele movimento E o Abraçu É um desses programas Existem tantos outros Programas sociais Que trabalham Essa questão Do diálogo permanente E da cocriação Do trabalho em conjunto Com a comunidade E isso é o que Nos fortalece Cada dia Mais uma vez Obrigado pelo reconhecimento Obrigado a todos Calma Patel Vou passar a palavra Já para você Mas antes Só fazer umas Observações Eu, como eu disse Estive secretário Durante seis meses De desenvolvimento social E direitos humanos Do Estado Mas durante seis meses Nós tentamos ao máximo Promover a autonomia Do cidadão E o nosso sonho Era justamente Desenvolver um projeto De voluntariado E a gente sabe Que o voluntariado É complicado Porque muitas das vezes O voluntariado Não tem nem Coisa em casa Mas ele se involuntaria Para poder participar Dessas ações E a gente estava Preparando um programa Extenso, grande Para o Estado Do Rio de Janeiro Todo Com esses voluntários Para que a gente pudesse Que eles fossem Voluntários Mas também pudessem Ter um respaldo mínimo Para poder serem Voluntários E nesses seis meses Nós reabrimos Dois restaurantes Populares Que estavam fechados Reabrimos O restaurante de Campos Reabrimos O restaurante de Caxias Estavam na nossa Programação Mais dez restaurantes Para serem reabertos Nos próximos três meses Mas infelizmente A gente não pôde Continuar na secretaria Mas a nossa paixão Pelos programas sociais Ela continua Tanto é Que Eu Fui secretário E não abri mão De algumas peças Da secretaria Que me deram E fizeram Que A gente pudesse Enxergar Todo esse Protagonismo Do desenvolvimento Da autonomia Do cidadão Quero fazer aqui Uma saudação especial A minha amiga Diane Que está ali Filmando Que É uma pessoa Que nos ajuda Demais Com os nossos projetos Me ajudou muito Na secretaria Nos projetos sociais E me ajuda muito Aqui também Nos nossos Projetos de lei Também não posso Deixar de citar Ali A minha esquerda Nosso amigo Doutor Afonso Que também Tem colaborado Bastante Eu vou ter que Falar o nome Do gabinete Inteiro Senão não Entro lá Hoje Entendeu Minha amiga Natália Minha amiga Nicole Meu companheiro Gustavo Garcês Que está ali Atrás Mas são Pessoas Que de fato Encampam As bandeiras Do nosso Mandato Nós temos Aqui A dona Lídia Que foi citada Aqui Mais cedo Que deu um abraço Gostoso A dona Lídia Ela é mãe Da Ana A Ana É uma pessoa Que a gente Abraçou aqui No nosso Mandato A Ana Ela sofre De uma doença Rara E a gente Tem aqui No nosso Mandato A defesa Das pessoas Com doenças Raras Nós fomos A primeira Secretaria Do Brasil A criar Uma coordenadoria Em atenção Às pessoas Com doenças Raras E a mãe Da dona Ana A nossa Vó Lídia Que tem uma oração Forte Potente Né Que Eu fico com ciúme Né Dona Lídia Porque ela Os deputados Ficam aqui pedindo Para ela visitar Os gabinetes Sabe Fernanda Sabe Gisele E aí Eu como sou Deputado dela Eu acho Eu fico morrendo De ciúme Entendeu Eu fico morrendo De ciúme Mas Meu amigo Vinícius Patel Eu quero aqui Poder Antes de passar A palavra Para o senhor Dizer da grande Importância Que é ter Esse apoio Da empresa Talvez Se a empresa Não tivesse Encampado Essa ideia A gente Realmente Não estaria aqui Podendo conceder Essa moção Que é tão importante Que a gente sabe Para vocês Que fazem Esse papel De voluntariado Mas de fato A empresa Tem demonstrado Uma preocupação Muito grande Com o município De São João Nabar Município Que é meu domicílio Eleitoral É um município Que a minha família Tem fincada A sua história Política Meu avô Foi deputado Por sete mandatos Defendendo São João Meu pai Meu pai foi prefeito Do município Por dois mandatos Não pôde Ser prefeito Durante todo esse Momento De protagonismo Do Porto do Açu Mas esteve lá No início Desde a primeira Desapropriação Em sacudantas Feito pelo ex-governador Garotinho Pela ex-governadora Rosinha Então eu tenho Um carinho Muito especial Tenho hoje Um relacionamento Muito bom Com vocês Queria fazer Um registro Do Caio Do Caio Que tem sempre Feito a interlocução A gente sempre está Cobrando o Caio Pedindo Porque também eu peço Peço Porque político Que não pede Nasceu com defeito De fábrica Então eu não quero Ter esse defeito De fábrica Então a gente pede E a gente sempre é atendido E eu queria aproveitar Esse momento Vinícius E Helen E os demais amigos Para tentar Ajudar a gente A ampliar Esse trabalho De vocês Nós temos aqui Coordenadores Da Leão 13 Nós temos aqui Possibilidade do Estado Também ajudar A ampliar isso Não sei se é do interesse Mas eu deixo aqui Essa porta aberta E me coloco aqui À disposição Para ser um interlocutor Nesse sentido Para a gente ampliar Essas ações A Leão 13 Ela isenta A certidão de casamento A retirada De documentos Então eu quero aqui Me colocar à disposição Como deputado Mas aqui estão Coordenadores Da Leão 13 E pessoas que têm Um trabalho Dentro de programas sociais Em comunidades Aqui do Rio de Janeiro E a gente gostaria De colocar Toda essa estrutura À disposição De vocês Para que a gente Possa ampliar Essas ações E ajudar ainda mais A população De São João Nabarra Que precisa E que tem uma esperança Muito grande No Porto do Açú E essa esperança Graças a Deus Tem sido Conduzida De maneira Com muita excelência Dando essa resposta A essa população Que vê no Porto do Açú Vinícius Vou parar de falar Porque senão Eu falo bastante Já atrasei E eu sei que hoje Vocês vão pagar o almoço Para todo mundo Que está aqui Em homenagem a esse momento Mas fique à vontade Vinícius Desculpe a brincadeira Obrigado deputado E eu acho que é importante Destacar que momentos Como esse É o que Faz o abraço Ser mais forte E aí a gente tem que Fazer o que está aqui O agradecimento A sua pessoa Como representante Da LERJ O presidente da casa E todos os demais Porque a gente Tem uma certeza Muito grande Embora a gente Não tenha o propósito De fazer Todas as nossas ações Por publicidade Sempre que ela existe O movimento se fortalece E se fortalece Porque a gente consegue Identificar no outro Em cada um de vocês Tem o que a Ellen falou Tem o bem dentro Então depende de vocês Fazer uma atuação Para que o nosso entorno melhore E aí eu trago Uma referência também Deputado Que foi levantada Aqui pelo senhor Com relação ao porto Se integrar E essa integração Só acontece Com a comunidade Quando a gente se vê Parte da comunidade A gente só consegue Ter espaço Nessa mesa Quando a comunidade Enxerga o porto Como parte desse meio Como parte desse ambiente E isso é fundamental E a gente conversou Um pouquinho antes aqui A gente tem vivido Momentos de separação Quando Nas palavras do Anderson Que é um técnico Muito mais qualificado Do que eu A teoria evolutiva Traz para soluções associativas Então esse é um ponto Importantíssimo Porque Acho que o grande A grande habilidade Que aconteceu Dentro da companhia Foi a de suportar Sem dar o norte É um programa voluntário Então o norte Tem que ser dado Pelos voluntários Como que a gente faz Para que esse norte Seja alcançado Como que a gente Capacita as pessoas Que estão lá Porque O trabalho voluntário Ele tem uma capacidade Muito maior Do que ser Puro assistencialismo Então a capacidade De a gente envolver As pessoas De a gente desenvolver Tanto quem está Coordenando o programa Quanto quem está Interagindo diretamente Com as pessoas Faz com que a gente Consiga mudar De uma ação local Para uma ação Com o impacto Que a gente tem percebido Que a gente tem Conseguido fazer Porque aprendemos A lidar com o outro De alguma forma E isso a gente Conseguiu perceber Muito nesse momento Que a gente ainda vive Eu acho que estou Com os dois microfones aqui Que é O fruto da pandemia E a gente de fato Só conseguiu Aterrissar Algumas das coisas Que a gente Conseguiu construir Para a região E para o estado Do Rio de Janeiro Porque a gente teve ações Que foram Expandidas para o estado Porque a gente Buscou o certo E não buscou O estar certo Então esse é Um ponto importantíssimo Porque a gente Tem que tirar vaidades Tem que olhar O que é necessário fazer E olhar o que Somos capazes de fazer Como que a gente Consegue entregar O nosso quinhão Pelo benefício do todo Isso é algo Que cada vez mais Quero estar errado Mas tenho percebido Que cada vez mais A gente tem visto menos Então é muito importante Que a gente tenha Essa abertura Que a gente se abra Para querer fazer parte Desse modelo Que é adaptativo Que vai nos levar Para um futuro Que seja mais compreensivo Para um futuro Que seja melhor Para nós E para os nossos filhos É a união E isso parte da gente Não vai partir Do legislador Não vai partir Do executivo Não vai partir Do judiciário Vai partir De cada um de nós Então Não vamos delegar Essa função Que é de cada cidadão Que está aqui Então esse é um ponto Que eu faço aí Um apelo Porque no fim A empresa é um conglomerado De pessoas E a gente tem que conseguir Fazer com que ela chegue Aos objetivos da empresa Toda empresa existe Por esse objetivo Mas que ela E as pessoas Que estejam nela Tenham a capacidade De saber O seu propósito social Saber que Tem sim Uma relevância E saber que Ao fazer o objetivo Da companhia Que a gente De fato Tem conseguido Prosperar muito Com as ações Do Porto A gente sai mais feliz Ao fazer o Porto crescer E ver a comunidade Crescendo junto Então esse é um ponto Que nos deixa Muito satisfeito Ver que a gente Conseguiu De alguma forma Estar junto Fazer parte Dessa comunidade Que passou por momentos Dificílimos E que certamente Vai seguir passando Porque A vida é feita De superação Então a gente vai precisar Está próximo E esse é o Acho que o grande Ponto Para a gente destacar aqui Ter essa oportunidade De falarmos Abertamente Receber Ser agraciado Com o reconhecimento desse Gera uma oportunidade De sermos mais fortes E uma das coisas Que a gente Quando se abre A oportunidade De a gente interagir Com outras entidades Ampliar essa rede Essa rede Não tem dono A gente sempre Rotula Que a Helen É a dona Caminha Porque são as pessoas Que estão se dedicando Para fazer isso acontecer Então Eu daria um passo além Ao invés da gente De alguma forma Servir de exemplo Por que não Nos integrarmos E fazer esse movimento Ainda mais forte Porque ele é aberto Para isso E é isso Que a gente busca Então Essa motivação Para fortalecer Para a gente compartilhar Eu acho que aí tem um ponto A partir do momento Que a gente enxerga Uma oportunidade De capacitação A gente pode se mobilizar Em conjunto Gerar pessoas Que sejam multiplicadores Disso em diferentes Regiões do Estado E certamente A gente vai aprender Tanto quanto As pessoas Que não estão próximas Desse processo Porque Ser voluntário É conseguir Entender o outro E quanto mais A gente interage A gente ganha Essa capacidade Então Eu queria Finalizar aqui Reiterando o agradecimento Pela oportunidade Pelo reconhecimento Mas que acima de tudo Esse é um trabalho Das empresas Das pessoas Que fazem o Porto Açú Não das empresas E isso É o que nos faz Ser forte Como companhia Então acho que É um agradecimento Profundo E Um Desejo Muito forte Que a gente siga Junto E criando Mais alternativas Para as populações Para as pessoas Que estão Em situação De vulnerabilidade Obrigado Muito obrigado Patel Talvez Algumas pessoas Que estejam aqui Que moram aqui Na capital Não tenham noção Da dimensão Do que é o Porto do Açú É lá na minha cidade Na nossa cidade E O Porto do Açú Hoje É um Empreendimento Talvez Talvez não É o maior empreendimento Hoje Do estado do Rio de Janeiro Se não do Brasil Um dos maiores Investimentos Privados Hoje Empreendimento privado Da América Latina Nosso município Lá Morram de inveja Já está Na sua Segunda termoelétrica Correto Hoje A gente já Exporta minério de ferro Terceiro maior exportador Do país E a gente Tem lutado Bastante Para Que saia logo A duplicação Da BR-356 A ferrovia Vai chegar E o grande gargalo Que é a logística Do Porto Hoje Se Deus quiser Muito em breve A gente vai poder Comemorar Todo esse respaldo Do poder público Ao empreendimento E essa Também Esse carinho Que a gente tem Pelo Porto do Açú Você falou Numa coisa Muito importante Eu já vou finalizar Aqui também Mas que é Algo que a gente Não consegue negociar Na nossa vida Que é o tempo O tempo É algo inegociável Nós Não conseguimos Voltar ao tempo Ainda não temos Essa máquina E toda pessoa Que doa o seu tempo Que renuncia Muitas vezes O seu tempo Para ter um lado De empatia Sempre olhando Se colocando No lugar do outro É algo que a gente Tem que de fato Dar publicidade Porque Quanto mais publicidade Mais pessoas Eu tenho certeza Que vão se enquadrar Nesses perfis De se colocar Sempre no lugar Do outro E é verdade Eu quando fui secretário Nós conseguimos Distribuir Quase 2 milhões De refeições Para a população Em vulnerabilidade social Através do programa RJ Alimenta Hoje nós criamos Quando secretário Nós criamos Um programa Chamado Super RJ Que é um programa De transferência De renda Que transfere Para as pessoas Que estão na linha Da pobreza Ou abaixo Da linha Da pobreza 200 reais 50 reais Por filho Tendo limite De 2 E a gente Conseguiu ampliar Esse programa Aqui na assembleia Colocando o Vale Gás Então Nós também Temos Estamos imbuídos Do mesmo propósito Eu Tenho esse carinho Pelo lado social Para essa questão social E fico muito orgulhoso De ver A empresa Podendo Ajudar Esses voluntários A ainda mais Ampliar Esses trabalhos Então meus amigos Eu quero aqui Dizer que eu falei Que vocês ficam com inveja Não é só pelo Porto do Açu Não Minha cidade deve ter Uma faixa de 36 38 mil habitantes Hoje E arrecadou no ano passado Mais de 600 milhões De reais Uma arrecadação Parecida com a de Mesquita Parecida com as cidades Da Baixada Fluminense Cidades grandes E nós temos Uma arrecadação lá Graças também ao ISS Do Porto do Açu Que paga o imposto Sobre serviço Na cidade Que faz ampliar Essa arrecadação O que a gente espera É que o poder público Possa pelo menos Acompanhar um pouquinho A rapidez E a evolução De vocês Nesse trabalho De empreender E de melhorar A qualidade de vida Da população De São João da Barra No mais Eu quero agradecer E novamente Me desculpar Pelo atraso Mas agradecer A presença De todos vocês Que estão aqui hoje Eu acho que É um momento Muito importante Para todos nós E tenho certeza Que a gente vai sair daqui Com esse programa De voluntariado Ampliado Com as estruturas Do governo do estado Que podem de fato Ajudar ainda mais Essa população Que precisa de carinho A atenção Então eu vou aqui Seguindo Pode deixar Meninas Eu já vou falar Para a minha assessoria Preparar uma moção De aplausos Para o cerimonial Da casa Porque vocês Participam De todas as moções Aqui Medalha Tiradente Dou o tempo De vocês Eu acho muito justo Então eu vou Pedir já Para a assessoria Preparar essa moção E vou colher A assinatura De todos os deputados Dessa casa Aí vai ser a gente Servindo vocês aqui Pode ter certeza Então pessoal Agradeço as autoridades Bem como todos Que prestigiaram Este importante acontecimento Desejo a todos Um bom dia E como de praxe Nada mais havendo a tratar Declaro encerrada A presente sessão Muito obrigado a todos Obrigado Obrigado